Música A Agro Sudeste que tem como mote principal dela o apoio ao pequeno, ao médio, ao grande produtor, trazendo tecnologia, trazendo o que há de novidade no meio agrícola, agropecuário do nosso estado. Então é um momento muito importante para a comunidade do Sudeste e para o governo do estado. Música Olha, com muita alegria que nós estamos aqui, um evento importante, não só para Almas, não só para o Sudeste, mas para todo o estado do Tocantins. Música O agro é a atividade econômica mais importante do Tocantins. Vamos em frente! Música Música